Neste sábado, Neila é empresária. Precisa andar bem vestida porque é ela que faz a parte comercial da nossa empresa. Mas não se veste como uma nem para trabalhar. Em algumas ocasiões, a roupa dela eu acho que seria mais para uma festa. Nem para sair. Se fosse para uma festa, ela também estaria mal vestida. E agora é tempo de mudanças. Então você tem que estar aberta a mudanças e praticar o desafio. Esquadrão da Moda, neste sábado, 8h30 da noite, no SBT. Amém.